É isso aí, hoje é dia 7 de outubro, seja bem vindo ao canal, você que já é inscrito, você que não é inscrito também clica aqui em inscrever-se e também seja bem vindo. Gente, nós estamos aqui hoje mais, nós estamos aqui hoje mais uma vez andando de bicilinha, a bicilinha 3 dupla, fazendo ainda um passeio dentro de Lucélia, realmente está com o tempo de chuva de novo, o tempo está meio chuvoso, está ventando, mas eu dei uma olhada no mapa, acho que não vai chover não, sei lá, eu estou com o esquema de pôr o celular dentro, caso chove. Luiz, espera aí, devagar que aqui tem essa merda desse buraco aqui, sempre essa, ai, bosta desse buraco. Bom, é isso aí, gente, hoje aqui comigo está o meu cunhado, Luiz Carlos, ele já andou em todas as bicilinhas, na bicilinha de madeira, que foi a primeira que eu fiz, a bicilinha 2 pessoal, que é aquela de uma pessoa só, e a bicilinha 3 dupla, que é essa, então ele está hoje me acompanhando aqui e vamos dar uma volta. Parece que vai ter duas pessoas que vai andar hoje também, duas ou quatro pessoas que vai conhecer, que viram o vídeo aí na internet e quiseram conhecer, a gente está montando também para eles andarem, então vamos lá, espero que a chuva não, que a chuva não pega nós aqui, vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós já vem já, viu? É isso aí. Aqui está o Natan, ele estava passando por acaso ali e chamei ele para dar uma andada na linha. Abaixa mais essa marcha aqui, isso aí, o povo aparece, a gente chama, legal, muito legal. Não tinha combinado com o Natan, mas deu certo, então vamos lá, não tinha combinado com o Natan, mas deu certo, então vamos andar. Se quiser baixar mais, pode baixar. Aê! Aê! Beleza! 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 Só deixa aí. Ali está a Romilda, a mãe do Natan. Eles estavam passando aí, como eu falei, né? Eu falei, ah, quer andar? Ele falou, vamos embora, vai. E o meu cunhado, o meu cunhado, o Luiz Carlos, que veio hoje na empreitada aqui. Parece, lembra o trem, né? Lá longe já começa a fazer, ressoa mesmo na linha, né? Agora a mãe do Natan, está dando uma pedalagem. Só freio aqui, ó. Só freio aqui, ó. Você não quer ir mais até lá um pouquinho? Então, beleza. É isso aí, gente. Enquanto as pessoas que a gente combinou não vêm, nós estamos indo aqui de novo, passando o pontilhão devagarzinho e boa. Queria mandar um abraço aí para o Anderson Alves dos Santos. O maquinista Anderson. O coveiro aí, né? De Araras, que trabalha aí em Rio Claro. Um abração para você aí, Anderson. Está acompanhando a gente sempre aí nos vídeos, tá? Você tem que vir aqui um dia, hein, ó. Para sentir o que as máquinas sentem quando você soca lá o ponto 8 nelas, ó. Aqui é na base do feijão, hein? Tem que vir aí, viu? Abração aí, viu? Agora nós estamos na monocondução ali. Agora eu quero fazer um negócio. Eita, eita. Vamos entrar aqui de bar do pontilhão. Rapaz, que doideira. Olha isso, gente. Nunca entrei de bar do pontilhão. Cara, que louco. Não pensou? Ver o trem daqui? Eita. Vamos lá. Vamos lá. Tomada doida que a gente faz. É isso aí. Mas essas cenas ficam legais até. Eu não vou cortar essa parte não. Deixa eu pauturar. Vou pegar meu capacete aqui. Olha gente. Fepasa. Capacete desencarregado. É isso aí. Gente, aqui é o seguinte. Está meio podre aqui, só que tomando cuidado onde pisa, com cautela, não tem perigo não. Só toma muito cuidado. Eu já ando aqui desde 2003, né? Então a gente já tem uma certa... um certo cuidado com isso. É isso aí, gente. Chegou os amigos nossos que nós tínhamos combinado. Eles estão indo ali sozinhos. Eu estou indo aqui de a pé para poder ajudar a virar depois do pontilhão, né? E vamos dar umas voltinhas aí. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Pode ir. Ali está o Eduardo e o Márcio Santana. Eles viram na internet o vídeo e quiseram andar e nós combinamos. Legal. Aí lá esperando para andar está a Maria Clara e a Cristiane e o meu cunhado Luiz Carlos que me ajudou a trazer hoje a Bicilinha para cá e veio também dar uma volta. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Isso aí. Aqui está indo ali. Aqui está o Eduardo do meu lado. Você queria conhecer, né? Você queria conhecer, né? Você queria conhecer, né? Aí, ó. Legal. O Márcio Santana que está aqui do meu lado. O Márcio Santana está aqui do meu lado e o Eduardo aqui. O Márcio Santana está aqui do meu lado e o Márcio Santana está aqui do meu lado e o Márcio Santana está aqui do meu lado. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Caramba, velho. Não tinha visto o gato. Bati emergência aqui por causa do gato. Hum. E agora estamos voltando aqui. Eu e o Márcio viemos num pau da pega. Mas é isso aí. Vamos agora voltar lá onde está a Maria Clara, a Cris e o Luiz. Vamos embora. Aqui nós estamos subindo. Aqui é, não dá. O trem... É, não então. A ferrovia faz leve subida. Ó, mano. Tudo bom? Vamos lá, tudo bom? Vamos lá. Vamos lá. É, e não choveu, gente. Aqui comigo agora está o Eduardo, de novo. Aqui comigo agora está o Eduardo. É isso aí, gente. A Cris, o Márcio, o Eduardo e a Maria Clara já andaram. Agora está o Luiz aqui de novo, né Luiz? E vamos ao final do passeio. Nós damos umas andadas aqui mais, gente, só que eu não filmei porque senão ia ficar muito longo, né? Lá para longe, lá é Presidente Prudente, gente. Se você ver no mapa aí, essa parte reta aqui vai lá. De noite dá para ver as luzes da cidade, bem lá longe. Então, vamos lá. É isso aí, gente. Valeu, parceiro, mais uma vez. Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo. Inscreve no canal para receber as notificações. E muito obrigado por assistir mais uma vez. Valeu aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.